Imagens gravadas por um smartphone mostram o momento em que um lobo-guará, animal silvestre que compõe a lista dos seres vivos em extinção, foi solto na região da Mata de Caratinga nesta quinta-feira, após passar por um período de internação em um centro veterinário da cidade de Ipatinga e de Caratinga. O animal passou por dois procedimentos clínicos de agosto a outubro deste ano. As autoridades não divulgaram o lugar exato da soltura do lobo-guará como maneira de proteger a integridade do animal e da população que reside no entorno daquele local.